você conhece o padrão anti furto anti gato enel são paulo eu sou davi rocha da silva criador dos canais davi silva elétrica e cia em breve estarei postando um vídeo em um dos meus canais demonstrando e explicando a respeito desse painel se você quiser entender como funciona é só acessar um dos meus canais eu sou davi rocha da silva simples assim